E assim, na estância turística de São Luís do Paitingo, Estado de São Paulo, Brasil, vamos acompanhando as crianças com a sua banda local, visitando os presépios, relembrando, na noite de 25 de dezembro, o nascimento do menino Jesus. Vamos acompanhar as pastorinhas, que vai visitando as casas onde se constroem os presépios. Em homenagem ao menino Jesus, que nasce no dia 25 de dezembro de cada ano, em todas as casas, dessa pequena estância turística de São Luís do Paitingo, Estado de São Paulo, Brasil. Isto é uma forma de relembrar o renascimento do menino Jesus. Atenção! Estão tudo que nem Paitaca hoje, né? 3, 4 Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL